Oi gente, tudo bem com vocês aí? Aqui tá tudo bem. Fazer mais um vídeo rapidinho aqui, porque eu queria mostrar pra vocês um objeto. Eu tô aqui no Mirante das Mangabeiras, Belo Horizonte, e eu queria mostrar uma coisa que eu sempre queria ver, que nunca tinha visto na minha vida, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês o que que é. Essa luneta de observação terrestre. Ai gente, eu vi isso em vários filmes, em várias séries assim, estrangeiras. E é a primeira vez que eu vejo aqui, na cidade. E dá pra ver mesmo, viu? Tá a instrução aqui, de como ver. Aí você olha nesse aqui. Aí do outro lado, tem a lente aqui, desse lado, que você consegue ver. Agora a gente vai ver umas panorâmicas daqui de Belo Horizonte. Vou mostrar pra vocês agora. Lá embaixo, o ator de telefonia, mais um pouco pra cá. Praça da Bandeira, a região central de Belo Horizonte, região da Savasse, mais lugares daqui de Belo Horizonte também. É isso, gente. Esse aqui foi o vídeo rapidinho que eu mostrei pra vocês, tá? Dessa luneta. E a gente se fala em breve com mais vídeos. Tá bom? Gostaram do vídeo? Deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E ativa o sininho, tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima.